Você concluiu seu treinamento básico SKT, parabéns. Muito obrigada, meu amigo em NTR. Com certeza estou satisfeita em ter atingido o fim da etapa de treinamento. Agora, minha amiga SKT, você pode se dirigir a qualquer planeta desse Sistema Solar e interagir com qualquer ser senciente a fim de ajudá-lo. Acho que vou escolher o terceiro planeta desse Sistema Solar. Minha base de dados diz que ele se chama Terra e é habitado por uma raça que se autodenomina de Humana. Excelente escolha, SKT. Os humanos são uma raça corpórea baseada em carbono. A tecnologia espacial deles ainda é limitada. Seus poderes de teletransporte podem ser úteis para levar seus escolhidos a qualquer parte do universo. Boa jornada. Eu recomendo que você procure indivíduos que gostam de literatura de ficção científica. É um gênero em que histórias contendo algum elemento da primitiva ciência humana é usado para construir uma narrativa. Procure-os e investigue o quanto a criatividade desses astutos leitores está avançada. MNTR, você me deu um excelente ponto de partida. Vou me teletransportar agora mesmo para um local identificado como Planetário da Unipampa e interrogar alguns indivíduos muito curiosos e que chamaram a minha atenção. Até breve, meu amigo, em NTR. Tenho grandes expectativas de encontrar esses humanos lá na Unipampa. Paz e vida longa. Que sua jornada seja bem sucedida, amiga SKT. Vida longa e próspera. E assim, nossa amiga SKT é deixada por MNTR a cargo de aprender com os humanos sobre a criatividade. Ela vai se dirigir a um planetário localizado em uma cidade ao sul de um país chamado Brasil. Lá, SKT vai conversar com estudantes que se reúnem semanalmente para discutir literatura de ficção científica. Essa é a primeira missão solo de SKT. Espera-se que saia tudo bem com ela. Está quase na hora de iniciar a live do Clube Duna. Hoje vou arrasar na transmissão. Vou falar sobre uma obra de ficção científica muito legal. Envolve uma inteligência artificial que se disfarça de robô e viaja pelo universo para desafiar seres inteligentes a resolver enigmas científicos. Saudações, Terráqueo. Sou a SKT. Você pode me chamar de Shakti, se quiser. Sou um ser de outra galáxia e me teleportei aqui nesse lugar chamado Planetário da Unipampa porque detectei que justamente hoje ocorreria uma live sobre ficção científica. Quero assisti-la e depois propor um desafio a você. Topa? Uau! Você quase me assustou. Quer dizer então que a obra que vou apresentar não é totalmente uma ficção? Estou honrado em tê-la aqui comigo, Shakti. Pois bem, escolha uma cadeira e aprecie minha apresentação. Depois podemos conversar sobre o desafio. Meu amigo humano, a proposta que quero fazer é Gostaria que você fosse transportado a uma realidade virtual por mim criada e lá você falasse sobre a ciência contida na obra que você acabou de abordar. Terminada a sua tarefa, eu trago você de volta para este local. Você estará em segurança o tempo todo, não se preocupe. Ei, é o maior sonho de todo fã de ficção científica sendo realizado. É claro que eu topo passar por uma experiência tão doida quanto essa que você me propõe. Shakti, eu topo com uma condição. Que você me conte tudo sobre você depois que eu realizar o desafio. Pode ser? Claro que sim. Não só conto tudo como posso te ensinar muitas coisas mais acerca da vida, do universo e de tudo o mais. Alonzi Monami Obrigado por assistir. Obrigado.